Léo Santana Hoje ela perde a linha, hoje ela É o seu momento e agora enche o copo Enche o copo e deixa a birita bater pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer É mais uma do GG pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Se tem xandô Pode descer Se tem tequila Se tem xandô Pode descer Se tem tequila Vai no vira Virando Vira, vira Vai no vira Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer Enche o copo e deixa a birita bater pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Enche o copo dela Deixa ela embebedar Hoje a noite é dela Deixa ela extravasar Terminou com o crush Mete logo o bloqueio Hoje a noite é dela Hoje ela tá sem freio Bem bobeirinha Solteira e danadinha Hoje ela perde a linha 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 Chegou seu momento E passe teu nome, nega Enche o copo e deixa a birita bater pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer É mais uma do GG pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer Enche o copo, ou pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer É mais uma do GG pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Agora! Deixa o papo e deixa a bebida bater